Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, tô com muita saudade. Eu sei que eu tô um pouco sumida aqui, mas é porque eu tô fazendo curso de manhã e de tarde, então minha vida está sendo muito corrida. Mas se você tá com saudade de mim, eu sei que tá me acompanhando lá no Instagram, que sempre eu tô postando stories lá. Gente, hoje é vídeo de kit de maquiagem que eu sei que vocês estão morrendo de saudade. E pra recompensar vocês, que eu já faz muito tempo que eu posto vídeo, eu vim com kit de maquiagem pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, dê like, se inscreva no canal e se você reproduzir, me marque lá no Instagram. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá pro nosso primeiro item, que é uma lágrima de unicórnio. Você vai precisar de um óleo que sirva pra você passar no rosto, tá? Eu vou usar um óleo de girassol. Peguei um recipiente e dois pigmentos. Se você não tiver pigmento, você pode usar também aquele pigmento de confeiteira, sabe? Que a gente usa no bolo. Serve muito, eu já fiz aqui no canal. Peguei os pigmentos, coloquei no recipiente. Gente, esse óleo de girassol, ele é muito bom, que ele tem vitamina A e E, e ele evita ressecamento da pele, hidrata e melhora a elasticidade da pele também. Então ele é muito bom, e ele é próprio pra pele, tá bom? Se você for fazer, use um óleo que seja pra pele. Pode ser um óleo de rosa mosqueta, pode ser um óleo de uva, que seja pra pele, tá? Não vá usar qualquer óleo, porque você pode queimar sua pele, pode manchar, enfim. Depois que eu coloquei todo o recipiente, desculpa, depois que eu coloquei todos os produtos no recipiente, eu misturei bem, pra misturar bem o pigmento com óleo, e esse foi o resultado. Além da cor, ficou maravilhosa, gente. Ele ficou incrível. Sério, você pode usar até antes de dormir. Ele é muito bom. O próximo item é o que mesmo? Um diluidor. Gente, consegui fazer um diluidor. primeiro você vai precisar de que? Glicerina e soro fisiológico. E eu peguei o recipiente. Peguei o meu recipiente, esse que, esse recipiente aí é que é de remédio de gotinha, sabe? Peguei, lavei bem mesmo, tirei todos os resíduos de que tinha, e vou usar pra fazer a minha, o meu diluidor. O que eu fiz? Eu usei quatro colheres de glicerina, obviamente, a metade de uma já foi no chão, uma já foi no chão, caiu. Seja mais delicada, tá, gente? Se você tiver uma seringa, é melhor ainda. Como eu não tinha, eu usei a colher mesmo. Então, eu usei quatro colheres de glicerina. Por que eu só usei isso? Porque eu sempre vou fazendo os produtos de pouquinho. Porque se eu fazer muito, pode estragar. Como é uma coisa caseira, sempre sai da validade muito rápido. Então, sempre eu tô fazendo pouquinho por pouquinho. Aí você vai colocar duas colheres de soro fisiológico. Depois que você fazer isso, você vai fechar o seu recipiente e vai sacudir bem pra esses dois produtos se misturarem muito bem. O segredo daí é a glicerina, tá, gente? O soro fisiológico, ele ajuda muito também. Você não pode usar água de torneira. Tem que ser soro fisiológico. Aí eu fiz um teste com uma pastinha que eu tinha da Mislare, que ela sempre resseca. E eu sempre tenho que colocar diluidor. Aí ela tá sem nada, olha. Fiz o teste pra vocês, sem nada. Aí depois, olha que eu tô fazendo força no braço pra passar o produto. Aí o que eu fiz? Eu peguei, usei duas gotinhas do meu diluidor que eu fiz. Peguei, ó, duas gotinhas. Não quis cortar nada. Eu quis que ficasse assim, lentamente, pra vocês verem mesmo o que funciona. O segredo também é você misturar bem. Misture bem, bem mesmo, pra ficar bem misturado esse diluidor com a pastinha de sobrancelha. Depois que eu fiz isso, eu fui e passei no braço. Aí você vai ver a diferença do antes e o depois, que a diferença é muita. Olha isso. A diferença de o antes e o depois. Gente, eu simplesmente estou apaixonada. Se você reproduzir, me marca, tá bom? Agora a gente vai pro terceiro item, que é o quê? Um lip tint gloss. Eu tenho lip tint da New Face, que eu simplesmente sou apaixonada. Eu posso usar ele como gloss e quando ele seca, quando ele sai, ele vira um lip tint. Então eu tentei reproduzir, fiz um teste, deu mega certo. Eu vou precisar de quê? Você vai precisar apenas de glicerina e corante. Você pode usar o corante rosa, vermelho, da cor que você quiser, o seu lip tint. Aí eu peguei e coloquei na metade de glicerina e coloquei bastante corante. O segredo, gente, é o corante, tá? Joguei bastante corante e misturei bem, bem mesmo, pra ficar bem misturado isso. Depois disso, eu vim e fiz o teste. Você vai usar como gloss e você vai usar também como só o lip tint. Se você não quiser só o gloss, ele fica com aspecto de gloss, você pode retirar esse gloss com um paninho, bem levemente, que ele simplesmente fica só o rosado na sua boca como o lip tint. E fica muito bonito. Olha, aí já tá o gloss. Aí você espera um, dois minutinhos e retira esse gloss se você não quiser. E pronto, gente, ele vira o lip tint. Eu me apaixonei. Sério, eu estou amando usar esse gloss de pitch tint. Comentem aqui qual item que você mais gostou. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei recompensar vocês que fazem um bom tempo que eu não gravo o vídeo, né? Mas é porque eu tô sem tempo. Mas eu juro que eu vou voltar. Não me abandone, tá bom? E eu quero mandar uns beijinhos pra algumas pessoas que pediram pra eu mandar beijo, que é a Leandro de Veira, a Flavinha, a Ana Paula, Yasmin Play, Letícia Moraes, Lari Tumbe, 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 uma coisa assim, e Ara Aguine. Na verdade, é Lari Tumbe. E a, Iara, Iara Aguine. Essas pessoas me pediram pra eu mandar um beijo, um beijão pra vocês do fundo do coração de vocês. Na verdade, um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe, deixe seu like e me acompanhe lá no Instagram, tá bom? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!